Tube Adventures Oi pessoal, bom dia Hoje é domingo, eu estou aqui na costa do Adriático, em Porto Roça Começando uma trilha, quase 10km Que vai me levar até Pirano Eu vou estar documentando isso durante o caminho Até mais Esse aqui é o calçadão de Porto Roça É o começo da trilha E o que nós levarmos por toda essa costa belíssima aqui do norte Do Adriático Que vai na verdade até a Itália Começando aqui na Eslovênia Passando por Pirano e chegando do outro lado em Veneza Nós não vamos até Veneza, porque é muito longe Mas vamos chegar até Pirano Bom, praticamente uma hora de caminhada Nós não chegamos nem na metade da trilha Agora a gente tem essa subidinha aqui pela frente Nós já estamos em São Bernardinho É uma cidadezinha no meio entre Porto Roça e o lugar que nós estamos indo Nós estamos aqui chegando no último pedaço da entrada de São Bernardinho Lá em cima vocês estão vendo a torre de São Bernardinho Uma hora e meia de caminhada e chegamos finalmente aqui na entrada de Pirano É uma cidadezinha portuária Adriático Que foi construída por mercadores venezianos Então os prédios guardam assim uma ligeira lembrança daquilo que é em Veneza Isso aqui é só a entrada Uma falésia muito bonita aqui protegendo a cidade E vamos entrar em Pirano E ver o que ela nos guarda de surpresa Estamos aqui na praça principal de Pirano Lembra realmente a estrutura das construções de Veneza Aqui temos um edifício tipicamente veneziano Aqui são as janelas características E a torre no alto da colina Que é bem parecida com a torre da Catedral de São Marco Em Veneza Pirano foi construída por mercadores venezianos E Veneza fica exatamente em frente do outro lado do Mar Adriático Essas aqui são vielas de Pirano Exatamente como as vielas de Veneza As vielas bem estreitas Os casarios laterais Realmente lembra muito Veneza isso aqui Essas aqui são as vielinhas típicas das eras medievais Com que a gente tem que andar aqui para subir Para chegar lá em cima do topo da Cidadela Depois eu mostro mais Vielas e escadarias aqui Levam a gente por dentro da Cidadela Até o ponto mais alto E nós vamos chegar daqui a pouco Uma bela de uma subida para terminar o passeio de hoje A gente continua subindo aqui para a Cidadela É uma rua bem medieval, cheia de pedras E que é bem bonita da gente ver Com a passagem para o mar e para o verde Aqui dessa região do Adriático Depois de três horas que eu comecei a fazer Essa caminhada hoje de dez quilômetros Finalmente cheguei aqui no fim da picada No topo do morro da Cidadela de Pirano É o ponto mais alto que a gente pode chegar E aqui vocês vão ver um pouco da vista que eu tenho de Pirano Não é à toa que o pessoal montou aqui Essa cidadezinha Os mercadores de Veneza Essa pequena Veneza Bom, já é quase fim da tarde Nós já estamos aqui há praticamente quatro horas e meia Caminhando Visitamos bastante aqui a cidadezinha de Pirano E vamos começar o nosso caminho de volta Estamos praticamente uma hora e meia de caminhada Até chegar de volta a Porto Roço Que é onde nós começamos o dia Chegamos aqui de volta a Porto Roço Total cinco horas e quarenta e cinco minutos Foi uma belíssima caminhada Um lugar muito bonito aqui à costa do Adriático Passeio gostoso de fazer Um clima de outono bem agradável E que a gente encerra essa aventura de hoje Aqui nessa belíssima cidade de Porto Roço Quer dizer, Porto das Rosas Até a próxima Tchau 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 Tchau